Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? A liturgia é um dos grandes tesouros da igreja. Nela, mergulhamos na palavra que é Cristo e deixamos-nos tocar pelo mistério. Hoje eu gostaria de pedir a sua sugestão para o nosso canal. Como podemos melhorar? Deixe aí nos comentários a sua sugestão e não se esqueça de curtir o nosso vídeo. Desde já, obrigado. Liturgia Diária Celebramos os Santos Inocentes Mártires. A referência desta celebração encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 16, Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém, bem como de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. A igreja, na oitava do Natal, faz memória daqueles que perderam a vida por causa de Cristo. No caso das crianças inocentes, o motivo que levou Herodes a massacrá-las foi a inveja e o ódio, pois queria eliminar Jesus, o rei recém-nascido. Podemos tão somente imaginar a tristeza que envolveu a cidade de Belém e os arredores, enquanto cruelmente os soldados matavam aquelas crianças. É difícil imaginar a dor daqueles pais que assistiam impotentes à morte de seus filhos. No céu, porém, essas crianças são homenageadas pelos anjos e santos como as primeiras testemunhas do rei recém-nascido. E apesar disso, não ter aliviado a dor e o sofrimento daquelas famílias, certamente Deus transformará suas dores ao entrarem na justiça do céu. O testemunho dos santos inocentes nos faz refletir sobre nossas lutas e sofrimentos. Qualquer que seja a sua dor ou sofrimento, saiba que Cristo entrou no mundo assumindo as nossas fragilidades para que pudesse restaurá-las. Reflita hoje sobre o que é mais doloroso para você nesse Natal. Seja o que for, você está convidado. A unir a sua dor com a tristeza das famílias que perderam esses pequeninos. Vamos rezar? Senhor, quantas pessoas anônimas não deram livremente a sua vida por causa de vós. Dá-nos um coração ardoroso para que sejamos sempre testemunhas eficazes do vosso amor pela humanidade, especialmente por aqueles que necessitam de vossa misericórdia. Assim seja. Receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.